Olá, de volta com os cursos de regimento interno do canal da Editora Atualizar no YouTube. Vamos iniciar o estudo de um novo regimento interno de Tribunal Regional do Trabalho. Vamos falar a respeito do regimento do TRT da 4ª região para o concurso do TRT do Rio Grande do Sul. Todo mundo já sabe, o TRT da 4ª região é o TRT do Rio Grande do Sul. E aí, gente, a estrutura do regimento interno é a mesma. Se você já estudou para o TRT de Minas ou para outro concurso de TRT, você vai perceber que a estrutura é basicamente a mesma. E que muitas das informações são comuns, mas a gente tem que dar atenção a determinados detalhes. Cada regimento tem as suas peculiaridades. E nós vamos analisar no presente curso, tá, todos os artigos mais importantes para o concurso do TRT do Rio Grande do Sul. Para o concurso do TRT da 4ª região. E não se preocupem, tá, o curso é 100% grátis, como sempre, com a mesma qualidade de sempre e será postado totalmente antes da prova, antes do concurso, ok? Bem, então quando a gente fala aí a respeito, né, do TRT da 4ª região, do TRT do Rio Grande do Sul, o que a gente precisa observar inicialmente com relação ao regimento interno? Ora, concurso público, gente, sempre gostou da parte inicial de regimento, de qualquer regimento. Então, cuidado com esse título 1 do tribunal e o capítulo 1, que fala a respeito das disposições preliminares, tá. No artigo 1º, eu tenho quais são os órgãos da Justiça do Trabalho da 4ª região. Vejam só o texto do regimento interno, ó. São órgãos da Justiça do Trabalho na 4ª região. Inciso 1º, o Tribunal Regional do Trabalho, o TRT da 4ª região, o TRT do Rio Grande do Sul. Inciso 2º, os juízes do trabalho, as varas da Justiça do Trabalho. Então, vejam só, falei dos órgãos da Justiça do Trabalho da 4ª região, na 4ª região, que corresponde, né, ao Estado do Rio Grande do Sul. Eu estou falando do TRT em si, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª região, e das varas da Justiça do Trabalho, dos juízes do trabalho. Detalhe, né, que eu comento sempre, inclusive, no curso de Poder Judiciário na Constituição da República. Quando eu tenho a grafia, né, de uma vara da Justiça do Trabalho, quando eu tenho a grafia no texto constitucional, no texto de um regimento, ó, com J e a outra inicial maiúscula, J e T maiúsculo, eu não estou falando da pessoa do juiz, eu não estou falando da figura da pessoa do magistrado, eu estou falando do órgão judiciário de primeira instância, da vara, do juízo, da vara da Justiça do Trabalho, do juízo do trabalho, tá? Então eu tenho que lembrar que no interior do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu vou ter ali diversas varas da Justiça do Trabalho, diversos juízos do trabalho instalados de acordo com a lei. Da decisão, né, proferida aqui, ó, de uma sentença proferida por um juiz do trabalho, por uma vara da Justiça do Trabalho, cabe recurso pra quem, gente? Cabe recurso para o TRT da quarta região. Então o concurso perguntou quais são os órgãos da Justiça do Trabalho da quarta região, resposta artigo 1º. São órgãos da Justiça do Trabalho na quarta região, o Tribunal Regional do Trabalho, os juízes do trabalho, tá? Lembrando o seguinte, ó, a área de jurisdição coincide com a área do Estado do Rio Grande do Sul. Agora, eu posso afirmar que a Justiça do Trabalho da quarta região é um órgão do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul? É um órgão do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul? Claro que não, tá? Eu tenho que lembrar que Justiça do Trabalho é Poder Judiciário da União. Então jamais eu posso pensar que um TRT, que a Justiça do Trabalho existente em um determinado Estado, é um órgão do Poder Judiciário Estadual, tá? Justiça do Trabalho é o órgão do Poder Judiciário da União. Quem já assistiu o meu curso sobre o Poder Judiciário na Constituição Federal sabe disso, tá? Então, ó, falei dos órgãos do TRT, falei dos órgãos, melhor dizendo, da Justiça do Trabalho da quarta região, falei do TRT da quarta região, que representa a segunda instância em si, falei das varas da Justiça do Trabalho, dos juízos do trabalho, que representam a primeira instância, tá? Agora, naturalmente, cuidado com aquele comparativo. Se você está diante de um enunciado geral, que fala a respeito dos órgãos da Justiça do Trabalho, no Brasil como um todo, baseado no texto da Constituição, quais são os órgãos da Justiça do Trabalho no Brasil? Segundo o artigo 111 da Constituição Federal, o TST, que tem sede em Brasília e jurisdição em todo o território nacional, os TRTs, e aí eu tenho 24 tribunais regionais do trabalho espalhados pelo território brasileiro, um deles é o TRT da quarta região, que está sediado em Porto Alegre e que exerce jurisdição sobre o território do Estado do Rio Grande do Sul, e tem as varas da Justiça do Trabalho, tá? Então, a organização da Justiça do Trabalho no Brasil como um todo, eu vou encontrar no artigo 111 da Constituição. Então, o enunciado, uma questão de concurso, perguntou de uma maneira genérica quais são os órgãos da Justiça do Trabalho? A resposta está aqui, TST, TRTs e Juízes do Trabalho, as varas da Justiça do Trabalho. Agora, a questão delimitou quais são os órgãos da Justiça do Trabalho na quarta região, o TRT da quarta região, e as varas da Justiça do Trabalho, que estão subordinadas ao TRT da quarta região, não só em Porto Alegre, né, mas também em todo o Estado do Rio Grande do Sul, tá? Por falar nisso, um abraço para o pessoal do Rio Grande do Sul aí, Estado que eu gosto muito, minha esposa é catarinense, família catarinense, né, mas os pais, na verdade, nasceram no Rio Grande do Sul. Então, a família traz toda aquela tradição gauchesca, toda aquela cultura muito bacana que o Rio Grande do Sul sempre apresentou, né, que o gaúcho sempre apresentou, tá? Então, gosto muito do Estado do Rio Grande do Sul, gosto muito da cultura, né, do Rio Grande do Sul como um todo, tá? Bem, então, ó, falei do artigo 1º, falei aí dessa questão envolvendo os órgãos da Justiça do Trabalho na quarta região. Artigo 2º, eu já comentei também, ó, o Tribunal Regional tem sede na cidade de Porto Alegre e jurisdição no Estado do Rio Grande do Sul, no território do Estado do Rio Grande do Sul. Então, existe uma coincidência, o TRT da quarta região, que é órgão do Poder Judiciário da União, exerce jurisdição no território do Estado do Rio Grande do Sul, mas, jamais eu posso afirmar, tá, que é um órgão do Judiciário Estadual, Poder Judiciário da União. Então, o Tribunal Regional tem sede na cidade de Porto Alegre e jurisdição no território do Estado do Rio Grande do Sul. Artigo 3º, vou falar das varas da Justiça do Trabalho, ó. As varas da Justiça do Trabalho, as varas do trabalho, melhor dizendo, tem sede e jurisdição fixadas na forma da lei, estão administrativamente subordinadas ao tribunal. Então, a lei é quem define, né, quantas varas da Justiça do Trabalho eu vou ter na quarta região e em quais localidades também elas estarão instaladas. Eu tenho vara da Justiça do Trabalho em Passo Fundo, eu tenho vara da Justiça do Trabalho em Santa Maria e assim por diante, né. Em regra, nos principais municípios de um Estado, eu vou encontrar varas da Justiça do Trabalho. Juiz do Trabalho, que está aí naquele Juízo do Trabalho, dentro daquela vara da Justiça do Trabalho, decidiu, da decisão, cabe recurso para o TRT respectivo, no caso aqui, o TRT da quarta região, ok? Bem, vamos finalizar a nossa aula por aqui. Como eu disse, é a nossa primeira aula sobre o TRT do Rio Grande do Sul, TRT da quarta região, tá? Mas eu vou postar, fazer o upload aí de todos os vídeos necessários para o concurso de vocês antes do concurso, tá? Então não se preocupem, 100% grátis, com a mesma qualidade de sempre, com a mesma qualidade dos demais cursos aí que estão disponíveis no canal da Editora Atualizar. Não se preocupem que eu postarei todo o conteúdo necessário para uma boa prova no âmbito do regimento interno. Claro que a gente não vai analisar todos os artigos do regimento interno, afinal de contas o edital não especificou quais artigos serão cobrados, tá? Mas pela experiência, trabalho com isso aí desde 2004, tá? Pelo que a gente sabe aí o que pode acontecer em um concurso de TRT, podem ter certeza que a gente vai percorrer os assuntos, os tópicos mais importantes, ok? Então, inscreva-se no canal do YouTube, tá? Não deixe de inscrever se você ainda não é inscrito. No nosso canal no YouTube, inscreva-se aí no canal no YouTube, tá? E sempre que a gente postar uma nova aula aí, você vai ser automaticamente comunicado através do e-mail, tá? Bem, obrigado. Até o nosso próximo encontro, então, para darmos continuidade ao regimento interno do TRT da 4ª Região. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho